é demais não viu a área da demais mostrando as genitais dele dentro do ônibus para criança e assediando as passageiras é um vagabundo é um vagabundo trabalha na demais todo mundo vai ver a sua cara agora tá o senhor tá mais vergonha de sua cara não fazer isso nunca mais dentro do ônibus